Ah, pessoal, vamos comprar abelha, então? Não, gente. A gente está em pleno período de enxameação. No sul do Brasil está começando, mas 30 dias já está enxameando. Já está tendo enxameação em algumas áreas. No Nordeste, daqui a 60 dias. Você tem que ter o conhecimento para buscar as abelhas. Conhecimento. E aí tem os vídeos do canal da Serabelha. Você vai navegar no canal, pesquisa lá. Vai lá na lupa que tem lá no topo da página, lá no canal. Digita lá, captura de abelha. Caixa Isca Serabelha. Captura de abelha Serabelha. Vai aparecer todos os vídeos da temática. Você vai fazer uma filtragem com a lupa. E a lupa vai buscar para você a temática que você precisa. Ah, pessoal, mas a caixa Isca. Eu vou ter que comprar a caixa Isca? Gente, a caixa Isca é baratinha. Se você tem um recurso para comprar, beleza. As casas de apicultura todas vendem. Mas até a caixa Isca, se você não tiver, você vai no supermercado. Você busca ali as caixas de papelão ali de leite. Caixa de leite. Olha o tamanho da caixa Isca, Tiago. Certinho. O tamanho certinho. O tamanho certinho. Você vai buscar ali as caixas de papelão ali. Caixas de papelão que todo dia eles jogam fora aí adoidado. Busca as caixas Iscas. Monta. Pega ali um durex, uma fita adesiva. Monta a sua caixa Isca. Ah, pessoal, mas eu não tenho dinheiro para poder arrumar o feromônio. Pega ali um chumaço de erva cedreira. Erva cedreira. Não era assim que os pais e avós de nós faziam? Esfrega a erva cedreira ali na caixa, vai entrar a beira ali para dentro. Ah, pessoal, mas eu não tenho os quadros. Meu amigo, então passa pelo menos as ripinhas. Passam as ripinhas em cima, mesmo que não tenha o quadro. Passam as ripinhas. Coloca ali um pouquinho de cera. Não precisa ser a lâmina de cera, não. Coloca um pouquinho de cera só para fazer a guia para ela e captura os enxames de abelha ali. Você vai fazer essa captura. É muito importante você estabelecer o quê? Entender que a apicultura, você tem condição de estabelecer todo o processo a partir do quê? Estabelecer todo o processo a partir de fato, sem ter nenhum dinheiro, sem ter nada. Eu lembro quando a gente começou a apicultura lá em 83, Thiago. Lá em 83. Ei, meu pai, anos 80. Vocês acham que tinha cartão de crédito, tinha linha de financiamento? Não tinha nada disso, não. Era tudo difícil, era tudo complicado. O dinheiro era bruto. E a gente fez a apicultura na marra. Então, pessoal, o que você tem que estabelecer, o que você tem que buscar dentro do processo, é exatamente o quê? É exatamente esse processo de você buscar reduzir o seu custo.